Galera, está comendo o torresminho aqui, acabou de fritar, o óleo já está ali separado, estamos no segundo tacho ali, no fogo, e o torresminho aqui, né? Sossegado. Está top, hein? Oiê, vô! Como é que está aqui? Esse pé aqui coloca no feijão, o senhor estava falando? É, esse aí coloca no feijão. Hum. Esse aí coloca no feijão, rapaz, esse aí é bom demais. Carinha mesmo. Hum. Eu vendo isso aqui, eu lembro de uma vez, nós fomos no sítio, né? Hum. Aí chegamos a fazer pulmonha, né? Ei! Aí, fazer pulmonha, aí muita pulmonha, aí fomos lá na roça, quebramos o milho, cinco sacos de milho, fazer pulmonha e cural. Aí, ralemos lá para poder fazer a pulmonha, filhá, agora é rompo, rompo. Aí, eles deixaram aquele milho mais duro, eles queriam fazer pulmonha. E nós, cá em casa, nós fazia, lá no sítio dos meus pais, nós fazia o pulmonha do milho mais mole. O milho mais duro, um pouco, era fazer pulmonha. O milho mais duro, ele fez pulmonha e o milho mais duro, fazia o pulmonha. Aí, eu perguntei, quem é que vocês fazem pulmonha? Ele falou, nós fazia o pulmonha assim, arrala o milho, cua numa peneirinha, depois passa no pano. Pega um pano aqui, despeja e torce só aquela, fica caidinho, já joga tudo de fora. Não, mas você está jogando o melhor do de fora. Só essa aguinha aí. Aí, eu vi que ele fazia, era mingau. Bebendo um copo. Falei, não, isso não é curau. Isso é mingau. É que ele está com a polenta, né? Com assistência. Nós lá, nós fazia o curau. É, nós deixa essa massa mais grossa, um pouquinho, nós deixa. E bate aí, aí nós põe no prato aqui esfriar. A gente come com colher, pode ter que cortar os pedacinhos aqui. Aí, nós fomos buscar lenha. Contei essa história. E aí, a lenha acabou, nós fomos buscar lenha. Buscar lenha, buscava 300 metros nas costas. Fomos buscar lenha, hein? Acabou a lenha. As mulheres pegou aquela maçona que coou. O farelo que era para jogar fora. Misturou num pouco daquele caído. E tocou lá no fogo e açúcar. E aí, nós estamos ali, estava rachando lenha. Ele põe a lenha. Tem que cortar os pedaços. Vamos cortar que nós temos aqui. Esvarotão, viu? Sete metros, seis metros, né? Vamos cortar ali, montando aquela lenha todinha. Gastamos um. As duas, três horas para lá. A gente também, hein? Aí, elas falaram, entra para cá. O cural seu está pronto. Não é feito do jeito que o senhor falou. Falei, é? É. Está aqui no prato. Aí, põe aquele no prato lá para mim. Tem um grossão com aquela massa. Não é do jeito que a minha mãe faz. Mas está pronto, né? Não é desagradável comer. Sim. Rapaz, não sei o que eles punhou daqui lá. Conforme a barra de seta, oito horas da noite. A barriga... Batei sempre apazinado. Aí, rapaz. Conforme a barra de seta, oito horas da noite, eu deitado. A barriga torcendo. A barriga... E aí, não tinha banheiro, né? Sim. Era correr para o mato. E eu saí para o mato, rapaz. Abaixo do pezinho de manga, assim. Ficou a conta de chegar. Eu ia rir a cara. Eu ia... Rapaz. Ficou a serra lá. Aí, eu entrei para dentro. A barriga meia torcendo e tal. Rapaz, que eu deitei na cama. A barriga foi... Rapaz, poxa. Voltei outra vez para debaixo desse pezinho de manga lá. E aí, eu entrei lá. Lá para as nove horas da noite. Ficou... Ficou... Ficou aquela panela lá. Lá para... Mas foi a noiteirinha. Eu de amanhecer minifasco. Que não dormia a noite. A noiteirinha. Isso tudo só porque você comeu um curau? Um curau. Um curau de... Daquela massa que eles comam. Qual o pessoal que comeu? Também deu esse mesmo problema? Não. Porque eles... Eles fez só do fininho. Na peneira. Comou na peneirinha. E comou no pano. Aí ele fez só daquela aguinha raleta. Isso que eu não quero. Aí ele... Ele pegou. Ele fez aquela maçona. Que era para jogar fora. Ele fez o curau para mim. E eu não sabia. Aí depois de volta eu fiquei com vergonha. Porque ele fez, né? Trouxe para mim aquela pratada, né? Daquele trem grosso. Aquela massa. E eu fiquei com vergonha de falar que não comi. Porque ele falou que fez do meu jeito. Isso. E eu fiquei falando. Não. Não é do jeito que a minha mãe faz. A minha mãe. Ela rala o milho. Aí cura em uma peneira. Nem grossa. Nem fina. E tira aquela... Aquela capinha que sai do milho. Ela tira fora. Aí aquela lá. Que ela fica com aquele... Fininha. Ela vai e faz o curau. Sim. Com um pouco de leite e tal. Açúcar e faz o curau. Sim. E aí olha o que esfria. Ela... Ela... Ela taia no prato. Depois de esfriar. E a gente vai comer com a colher. E eles lá não. Eles faz... Não taia. Você despeja e você bebe no copo. Na calga. É. Aí pra nós chama-se mingau. Sim. E nós não. Nós faz curau. E aí ela sai dessa forma, rapaz. Mas rangou a barriga. Não sei se vocês põem o... Pôr banho de porco no meio. Rapaz. Eu passei a noite e nem correndo para o mato. Não. E o povo era conhecido lá de vocês. Era conhecido. Conhecido. Então não mascararam não. Deu ruim. Colocou banho de porco demais no curau lá. Sim. Na massa lá. Não era nem curau nem... Rapaz. Eu passei a noite e nem correndo para o mato. Ele era um laxante ó. Ele era um laxante ó. Colocou... Galera. O que eles estavam falando? Colocou isso aqui ó. Isso aqui é a banho de porco. Lá no curau. Pra você que não assistiu o vídeo anterior. Nós fizemos aí um vídeo. Fazendo o toicinho ó. Estão fritando mais aqui ó. Segundo taxa ó. Segundo taxa ó. E banho de porco ela é forte. É forte. É forte. O tal da banho de porco é forte. Isso aí é pouco. Um pouquinho no arroz. Um pouquinho no feijão. É. É a banho de porco. Tomou um copo de isso aí. Ele passou doidinho para ir para o mato. Estou parando no hospital internado ó. Ai ai. Galerinha. Deixe seu like. Se inscreve no canal. A gente está aqui saboreando aí. Saborei aí. Um pedacinho de... Eu estou beliscando aqui. Contando a história. A moda antiga. Valeu. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Mais uma história aí. Valeu. Tchau. Tchau.